Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Nádia e eu sou do canal Celebrando Verde. A câmera tá focada aqui nesses lindos antúrios, né? Eu tô mostrando esses três antúrios aqui, o vinho, né? O vermelho e o branco. Gente, eu tô mostrando eles por quê? Vou falar um pouquinho de antúrio. Eu gosto muito dessa flor, ou, digamos, dessa inflorescência. Esse antúrio branco aqui, ele é bem antigo, eu comprei ele... bem antigo não, tem quase dois anos, vai? Eu ganhei ele da minha sogra, ela gostava bastante de antúrio e esse antúrio me lembra ela, muito, muito mesmo. Ela faleceu e eu tenho um carinho especial por ele. E não só por isso, ele lembra também a minha mãe. A minha mãe tinha antúrios na casa dela, os dela eram vermelhos e ela gostava muito e eu também, né? Gosto muito. Então, esse branco aqui, ó, gente, ele não para de dar flor desde o dia que eu ganhei. Já teve épocas dele estar muito mais florido, né? Eu acho ele muito lindo, gosto muito. Olha o tamanho dele. Ele era bem pequeno quando ela me deu, ele veio num vazinho assim, pequeno, esse vazinho preto, e eu pus ele nesse vazão aqui, na porta da minha sala, na varanda. Porque antúrio, ele gosta de claridade, mas não gosta de sol. Não gosta de sol de jeito nenhum, ele queima todas as folhas. Olha essas folhas, que brilhante, que coisa mais linda. Olha, você está dando para vocês verem que está maravilhosa. De vez em quando eu passo uma poda de limpeza, né? Tiro as folhas velhas. Agora mesmo eu vou precisar fazer as flores velhas, que já... Porque as flores dele duram bastante, né? Dou uma limpada, dou uma adubada, eu adubo ele com aquele adubo do... Que eu falei, eu coloco pó de café nele, eu coloco carvão. Ah, tem um pedaço de carvão aqui, ó. Ficou aqui um pedaço. Eu costumo triturar, mas às vezes fica uns pedaços. É... cinza, né? O cinza do meu fogão a lenha, coloco, as cinza, misturo. Já coloquei casquinha de ovo nele, pulos de minhoca, eu dou uma fofada na terra e molho. E ele gostou, porque olha... E outra coisa que eu ponho também nesse antúrio, de vez em quando, é para dar flor, é aquele forte flores também. Eu gosto de regar com ele. Eu misturo ele com água, como fala nas especificações, e molho ele a cada dois meses. Assim, eu revezo e ponho esse aí. Aí tem esse aqui, ó, esse antúrio aqui, ó, que ele é menor, ele tá numa cuia, ó. Eu tenho ele também há quase o mesmo tempo. Eu comprei um pouquinho depois do que eu ganhei esse. Ele é cor de vinho, olha, gente, ele não para de dar flor. Entendeu? Então, o antúrio é uma flor, eu acho muito legal de ter. Quem quer ter flor, assim, praticamente o ano todo, pelo menos o meu, né, ele era bem pequenininho, ele veio já nessa cuia, mas, ó, já não tá suportando mais, ó. Ó, tá até mole aqui, ó, tá vendo? Ele não tá gostando mais de ficar aqui. Então, o que que eu vou fazer? Tá com, olha, daria para plantar em dois vasos, ó. Cortar aqui, ó, tem dois aqui, ó. Mas eu não vou plantar em dois vasos. O que que eu fiz? Eu comprei, uns vasos grandes, médios, digamos, e vou plantar esse antúrio aqui hoje, agora, no vaso, depois eu vou mostrar o vaso para vocês, e vou replantar ele, vou usar a terra, terra adubada já, terra preparada, e vou plantar ele nessa terra preparada com, vou fazer a drenagem, tudo certinho, como eu costumo fazer, né? É argila expandida no fundo, mantinha de bidim, e ponho a terra e vou pôr ele com esse mesmo torrão que ele está, e só preencher com terra. E esse daqui, deixa eu tirar aqui, esse daqui, gente, olha que lindo, muito lindo, né? Também tá com flores, ó. Eu comprei essa semana, eu comprei esse antúrio porque eu fui numa loja comprar vaso para plantar aquele lá, e na porta da loja tinha esses antúrios. Aí ele olhou para mim, eu olhei para ele, e ele falou, me leva. Eu não tive coragem de deixar ele lá, né? Aí eu já comprei dois vasos, né? Já comprei um vaso para esse, e já comprei para esse, né? Porque ele veio assim, ó, ele tá grande, olha, e ele veio assim nesse vaso, olha que sujeira, ele veio nesse vaso aqui, e aí já tá bem desenvolvido, aí eu falei, já vou chegar lá e replantar. Aí ele ficou todos esses dias aqui, eu falei, vou fazer um vídeo para mostrar para minhas amiguinhas, para os meus amiguinhos. Então, eu tô com essas três, esses três antúrios aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou plantar eles, esses dois, esse não, né? Vou colocar eles debaixo do meu jardim vertical, ali no terracinho, onde bate muita claridade, às vezes até um fiozinho de sol, né? Mas não bate sol direto. E eles gostam de ficar ali, porque pelo menos esse daqui roxo tá aí há muito tempo, esse tava na varanda, mas ele vai ficar lá, vou mudar o lugar dele. Espero que ele não sinta, porque o que que eu quero fazer? Eu quero deixar os três antúrios juntos, vai ficar bonito, vou pôr o branco no meio e um de cada lado. E eu tô assim, apaixonada por esses antúrios, os antúrios tão lindos de viver, tô mesmo. Então, eu vou plantar os dois agora e depois eu mostro para vocês o resultado e os vasos, tá bom, gente? Até daqui a pouquinho. E aí, pessoal, então, eu plantei os antúrios, é continuação do vídeo, só que ficou de noite, escureceu, aí não deu pra mim finalizar, vou finalizar agora de manhã, tá bom? Então, ficou assim, gente, os três antúrios. Esse eu já tinha, já estava plantado, né? O branco, só mudei ele de lugar, que ele tava na varanda, aqui no meio eu coloquei aquele roxo, lindíssimo. Ontem eu lavei, depois que eu plantei, eu molhei todos eles, né? E lavei todas as folhas com a mangueira, enchei água neles, eles adoraram. Fiquei com esse vaso aqui, ó, o vaso que eu plantei foi esse aqui, ó. É um vaso de cimento, eu pus esse pedestal aqui, esse apoio, né? Nesse também. Aquele eu não coloquei porque ele tem pezinho. E o vermelho, olha, gente, as folhas dele são lindas. Ele tem um formato diferente, né? Ele parece que a folha dele, parece que é diferente. Bom, essa daqui tá mais arredondada, essas mais bicudinha. Então, ficou assim o vermelho, ó. Então, deu esse efeito aqui, ó, os três antúrios. Ali no cantinho, eu passei a minha begonha pro canto, que ela tava ali, ali onde tá o vermelho. Que linda, né? Pus ela lá, lavei todas as folhas dela ontem e ficou embaixo desse meu jardim vertical. Eu já tenho aqui há algum tempo e os três vazões ficaram aqui embaixo. Gostei muito do efeito, achei que ficou muito bonito. Deixa eu te mostrar de longe. Ficou bom, né? Gostei bastante. Tá bom, pessoal? Então, vou finalizar o vídeo aqui com essa imagem linda. Fiquem com Deus. Curtam, comentem, pessoal. Se inscrevam no canal, quem não se inscreveu. Ativem a sinetinha. Dá aquele like pra mim, que eu vou ficar muito feliz. Tá bom? Um bom dia pra vocês. Tchau! 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 Tchau!